Um homem foi preso, foi preso por agredir a ex-mulher, naquele esquema que não aceita o fim do relacionamento, sabe aquela mesma história de sempre, não aceita o fim do relacionamento, mas neste caso, por incrível que pareça, a vítima pode ter responsabilidade pela violência, mas como assim? É, explique melhor. É, parece que dá, protegeu o agressor, deixa eu ver. Este homem tem 33 anos e foi preso depois de agredir a ex-mulher. As cenas de violência foram vistas por várias pessoas. Conseguiu entrar aqui no condomínio, não sei como, e pegou ela ali, agrediu ela com um monte de suco. A sorte foi que tinha um rapaz aqui fazendo serviço, prestando serviço e deu com uma barra de ferro na cabeça dele. O triste foi que ele não bateu mais, porque podia ter batido mais, um cara desse tem que apanhar bastante. Passava das 10 horas da noite, a mulher saiu do trabalho e decidiu vir até a cidade industrial de Curitiba, neste prédio, para visitar a mãe. O que ela não sabia é que naquele momento era perseguida pelo ex-marido, que estava embriagado e ainda inconformado com o fim do relacionamento. Os dois, segundo familiares, já terminaram o casamento várias vezes, mas sempre reatavam. Em um primeiro momento, a vítima tentou proteger o ex-marido e não gostou da atitude do homem, que deteve o agressor. Tentou passar pano, né? Tipo, ficou falando, ah, o cara que bateu, podia ter matado e tal. Ela foi contra o cara que... Foi. Mas calma, ela prestou depoimento à polícia militar e foi encaminhada à delegacia da mulher para prestar queixa. Ele vai ser encaminhado para os cuidados médicos ali, fez um corte não muito profundo ali na cabeça, vai ser medicado e em seguida preso, encaminhado até a delegacia da mulher. Ai, 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 você veja, né? A gente fala aqui que aquele negócio de briga de marido e mulher, né? Tinha um ditado antigamente que dizia assim, não se mete a colher. Hoje em dia a gente diz que não, tem que meter a colher. Tá aqui a doutora Márcia que fala isso todo dia aqui. Ai, fafa, faça. Tem que avisar a polícia. O que tiver na mão. É, não pode deixar acontecer. Exato. Mas e nesse caso, doutora Márcia, que aí a mulher ficou brava com quem estava agredindo o agressor dela? Vai falar o quê? Entender o quê dessa situação? Já se essas relações são mais complexas do que parecem. São mais difíceis do que parecem. Por quê? A senhora já viu disso? Já, já vimos mais de uma vez a situação. Quando se investe contra o agressor é que essa vítima se volte contra quem investiu. E o contrário, não necessariamente até, nós já vimos até policiais que reclamaram que quando prenderam, isso aconteceu dessa, viraram ao contrário. Mas é, até não é tão difícil. Delegacia das mulheres. Aconteceu com a senhora alguma vez isso? Sim, trabalhei em várias unidades, delegacia da mulher também. Isso sim, porque nós estamos no ciclo da violência, ou seja, inclusive existe o relato de que eles já se separaram e voltaram várias vezes. Então, naquele momento da agressão, ela busca a proteção, mas depois ele se arrepende, vira aquela situação de que afinal é o pai dos meus filhos. E é um ciclo que acontece, infelizmente, muitas vezes. Por quê? Porque esse homem é, de certa forma, um doente, por estar numa situação doentia, e essa mulher já foi contaminada por isso. Então, infelizmente, isso acontece. Mas sim, intervenção é necessária. Essa mulher está sendo agredida e se pode fazer alguma coisa para evitar essa agressão, é necessário que se faça assim. Até com uma situação de legítima defesa de terceiro dessa mulher. São histórias e histórias, né, minha gente? Histórias e mais histórias, que você só vê aqui no Balanço Geral. Vem cá.